A preparação nossa busca ser o mais realista possível. Além das instruções normalmente orientadas pelas Nações Unidas, que sejam ministradas a esse pessoal, a gente busca simular cenários que eles vão enfrentar durante as suas missões para que dessa maneira eles estejam melhor preparados para poder cumprir essa tarefa. Essa preparação sofre uma evolução constante. A gente busca manter uma atualização doutrinária, a gente busca receber os relatórios do nosso pessoal que atualmente está lá no terreno cumprindo a missão, que nos dão um feedback, nos dão um retorno daquilo que nós precisamos melhorar, daquilo que nós precisamos modificar, daquilo que nós precisamos adaptar, de forma que é um ciclo que está em constante aperfeiçoamento, de maneira melhor preparar essas pessoas a cumprirem sua missão. Esses conhecimentos são adquiridos por diversos exercícios, adestramentos e estágios que o militar participa. No caso particular da Unifil, a gente fez o EBOP, que é um exercício básico de operações de paz, onde são simuladas diversas adversidades passíveis de serem encontradas na missão. Em um outro momento, nós fazemos o EBOP, que já é um exercício avançado de operações de paz, também simulando a adversidade passível de serem encontradas na missão. Isso na parte militar. E nós temos ainda o CPTM, que é o Corporate Deployment Training Material, onde o militar é capacitado com os conceitos ONU. Ele entende aquele comportamento que a ONU espera que o militar tenha durante o desempenho da missão. Os militares que serão desobrados na missão, eles são selecionados pelo Exército e realizam um estágio aqui no Secopab para a preparação de sua missão. Os dois principais desafios para mim na missão é a instabilidade de ordem social que possa ocorrer no local da missão. Isso irá comprometer a nossa própria segurança e também a saudade da família. A maior contribuição é a da nossa Marinha do Brasil, que tem lá na Unifil, que é a missão de paz no Líbano, uma fragata, a Fragata União, que atualmente é a nau-capitânia da Força-Tarefa Marítima da Unifil, que é comandada por um almirante brasileiro, uma posição de muito destaque dentro do sistema de paz e segurança das Nações Unidas. Nós podemos dizer que a nossa participação caiu um pouco com o término da missão no Haiti, mas vislumbra-se no futuro próximo a participação em outra missão da ONU, porque é um lugar que o Brasil adquiriu de destaque nesse cenário das operações de paz e que nós não podemos abrir mão dessa participação importante e fundamental para as pretensões do país no contexto internacional. Um pouco antes de eu partir da missão, me foi dito que eu voltaria uma outra pessoa. No momento, a gente não acredita muito quando fala isso para a gente no momento, mas depois de passar seis meses no terreno, eu vi que realmente eu mudei bastante, a minha visão de mundo hoje é bastante diferente e que hoje eu vejo o quão rica que eu sou em relação a todas as coisas que eu vivi e presenciei naquele país. Certamente a gente muda, a gente é uma outra pessoa, sim.